Descobri um absurdo em Dragon's Dogma 2, e não tô falando das microtransações, mas coisa boa não é. Tem PC novo que tá fritando pra rodar esse jogo, não o meu porque a comunidade não quis me dar. Mas não estão fritando porque não aguentam os gráficos de última geração, mas por causa dos NPCs, que tem tanta interaçãozinha, animação, que jogam o FPS pro abismo. Então você chega na cidade e o jogo laga. Sem paciência pra esperar uma atualização, os jogadores estão atualizando a população da cidade, pra menos. Quanto FPS vale a vida desse NPC aqui, ó? Ah, você não me dá uma quest? Quem é que você mandaria de arrasta pra cima que tá pesando no seu sistema? Pegou mal essa?